A CIDADE CINZENTA A CIDADE CINZENTA Agora tá suado Já faz 40 minutos que eu saí Eu acho que eu andei uns 3 quilômetros Ai meu Deus do céu Ai como eu amo a estrada do poção Mas andou 2,5 quilômetros Eu zerei o velocímetro aqui Também não para de falar Vira esquerda a 100 metros Vira direita tantos metros Pai, ô meu Deus do céu Hoje é um dia muito especial Pra mim Hoje Vou dar um Vamos fazer um passeio ecológico Passeio ecológico às criançadas Marquei um passeio ecológico Com a criançada aí Vamos dar uma aula de preservação Uma aula de cuidados ao meio ambiente De preservação, tá bom? Vamos levar umas crianças pra catar lixo Conhecer o meio ambiente Conhecer umas árvores E um passeio de barco Eu acho que vai ser legal Vamos lá Acompanhe comigo Passeio ecológico Com a criançada no mato, sem nenhuma ordem a impor. Seus olhos enxergam na escuridão, olfato apurado, sempre atento, mais ligeiro que um cão. Conhece os mistérios da floresta, cada raiz entranhada no chão, obedece as leis das matas, respeitando o guardião. Muita gente não os conhece, com estupidez ignora, não sabe o prazer que é conhecer Curupira, Negudaga e o Caipora. É o enigma, é os mistérios, conhecimento aguçado, é o que faz protegido dos maus que a selva tem guardado. A comida em fartura, a floresta lhe oferece, aproveitando a gordura, num animal que padece. Tendo Deus como escudo e seu único patrão, o Capial Louva, agradece todos os dias de joelho no chão. Ai, ô, trec, na farmácia não tem! Amém.